Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Pasto seco e animais magros. Essa tem sido a realidade vivida por centenas de pecuaristas de Mato Grosso, devido à degradação de muitas áreas de pastagem. Segundo eles, pode até faltar carne no mercado, porque ele não tem tempo, dinheiro e nem recursos tecnológicos para reverter o quadro agora. Dos 26 milhões de hectares de pastagem em Mato Grosso, mais de 2 milhões já morreram. Isso representa quase 9% de toda a área destinada à alimentação do maior rebanho do país, com quase 28 milhões de cabeças. Entre as causas, estariam a seca, as pragas e agora o excesso de chuva. Para os pecuaristas, os próximos dois anos serão de crise, inclusive com possibilidade de faltar carne no mercado. Isso porque, segundo eles, não há dinheiro e nem tecnologia a ser aplicada em caráter de urgência na região para recuperar o pasto já morto e para combater as pragas que teimam em destruir o capim ainda verde. Não existe a menor possibilidade do produtor arcar com esse investimento sozinho. Esses 3 bilhões de reais necessários para a gente fazer essa recuperação de pastagem, só das que morreram efetivamente, corresponde a 62% do valor bruto da produção da pecuária no ano passado inteiro. Quer dizer, 60% do dinheiro de toda a venda de boi que foi feita em 2010, a gente pegar esse dinheiro e investir em pastagem. Considerando apenas a fase de recria e engorda de bovinos, a produção animal em uma pastagem degradada pode ser seis vezes menor que em uma pastagem em bom estado. E o confinamento do gado, que poderia ser uma alternativa, não é encarada com bons olhos pelos produtores. Nós temos uma limitação de capacidade de confinamento no estado. Ano passado nós utilizamos aproximadamente 60% dela, ainda tem uma folga para se utilizar. Mas tudo vai depender do custo de produção e do retorno que essa atividade vai dar. Ninguém vai colocar boi no confinamento para perder dinheiro no final da operação. Este agrônomo ressalta que a estiagem de 2010 foi de fato a grande responsável pela morte do pasto em Mato Grosso. Mas ele alega que em muitos casos falta planejamento dos próprios pecuaristas que esquecem de cuidar bem do capim. Há uma cultura, de certa forma, na criação de bovinos em grande escala, de que adubar pastagens é um processo caro, é um processo muito oneroso. E isso leva com que as plantas, num ciclo de 6 a 7 anos, estejam muito fracas. E aí, se coincidir, se ocorrer um período de estiagem muito grande, as plantas vão sentir isso aí podendo morrer. Os ataques das pragas também são citadas pelo agrônomo. Contudo, segundo o profissional, um bom controle biológico pode solucionar o problema. Além disso, ele acrescenta que é preciso usar rotação de pastagem. Caso contrário, vai ser difícil reverter este cenário de pasto seco e vacas magras. A própria Empaer, na região, já vem fazendo um trabalho extraordinário, que é a produção e comercialização de fungos, metarrisium, metarrisium anisople, que é um fungo eficiente para o controle de cigarrinha. E aí funciona, assim como para a cana de açúcar, funciona muito bem para a pastagem. O custo não é alto, relativamente não é alto para a aplicação. E a segurança é muito grande. E aí funciona, assim como para a cana de açúcar.